Hoje temos um duelo entre duas grandes equipes, então que seja um grande jogo. É Milan contra o Tottenham. Eu realmente estou esperando ver um bom jogo hoje. Espero que as equipes não decepcionem. Estava de olho, deu bote, se antecipa e corta. Ronaldinho Gaúcho. A chance é boa, será que é agora? Isolou! Armou a bomba no mano a mano. E perdeu! Acabou mandando para longe. Talvez dali a melhor opção fosse só colocar. Adams. Alivia a defesa isola dali. Com a leitura do lance, corta bem o passe. Milner. 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 O passe é cortado. Tentava o Tottenham por ali, perdeu. Frank de Jong. Boa bola, bola boa por elevação. Bola nas mãos do goleiro. Pegou, não larga. Corta a zaga. O ataque era bom. Frank de Jong. Ando. Para fazer Viali. Na trave. Olha só. Arrepia dali. Manda para longe. E o árbitro ergue o braço. Acaba o primeiro tempo. Começa o segundo tempo. Bola rolando aqui no estádio. Um olimpique. Está marcada a falta para o Milan. Marcel desde ali. Estupinha. Ando. Paulo Futre. Bola com o Ronaldinho. Levanta. Tenta a jogada. Movimentação na beira do campo. Substituição. Quem entra? Quem sai? Emanuel Petit. Dez. Nota dez para ele. Ligado. Cortou o passe. Gianluca Viali. Erra o Milan. Mais um passe cortado. A EA Esportes ao vivo. A EA Esportes ao vivo informa. Trinta passados. Segundo tempo. Finalzinho. Eles descem para o ataque. Quem sabe o gol da vitória. Avança com opção por ali. Levou a melhor. Corta o passe. Mata o ataque. Final de jogo. Final de jogo. Amarrado. Empatado. Até aqui. A torcida faz a parte dela. Está bonito de ver. Festa linda. A torcida já virou o décimo. Engatilhou para fazer. Subiu a bandeirinha. Se afobou. Podia ter esperado um pouquinho mais. O jogo está parado. O Milan recorre ao banco. Termina o jogo. Oxo. Como diria Walter Abrão. Grande narrador. Zero a zero. Ninguém conseguiu furar a defesa adversária. Vilani. Em parte por méritos da marcação. Mas também por falhas dos ataques. A falta de ousadia. E os erros. Na hora de concluir as jogadas. Definiram o resultado do jogo.